Um dos grandes temas do GP da Áustria certamente foi a direção de prova, que trabalhou mais do que o necessário no último domingo, distribuindo punições tal qual aquela tia Bedel que leva você para a sala do Livro Negro. A mais controversa delas veio com Lando Norris, logo nas voltas iniciais da corrida. O piloto recebeu uma sanção de 5 segundos ao tempo final da prova, por forçar Sérgio Pérez para fora da pista na curva 4. A punição diminuiu as chances de Lando fechar a corrida no seu segundo lugar, merecido, inclusive. Pérez também foi protagonista, com duas punições de 5 segundos, por empurrar Charles Leclerc para fora da pista. Yuki Tsunoda, o inteligente, Antônio Giovinazzi, o rapidinho, e Lance Stroll, não, o Giovinazzi foi por passar, é, ele passou, coitado, também receberam sanções durante a prova, além de Nicolas Latif e Nikita Mazepin, horas após a bandeirada. Tomaram 30 segundos, eles que terminaram em Hockenheim. Bom, a FIA interferiu muito no resultado da corrida, Gabriel Curti? Bom, como eu falei no meu comentário inicial, a FIA condicionou a corrida a partir da punição do Norris. Ela não condicionou só o resultado, não foi simplesmente tirar o Norris da segunda colocação, ela estabeleceu um parâmetro que ela teve de seguir para o resto da corrida. Agora, eu discordo veementemente de todo mundo que falou que a FIA mostrou consistência na primeira punição do Pérez, que, ah não, se puniu o Norris, ela fez certo e puniu o Pérez igual. Mas não foi igual, não foi igual. O Norris joga o Pérez para fora, a on-board do Norris não mostra muito ele jogando ninguém para fora, o volante dele não está virado para a direção. Ele compor na curva, basicamente. Ele faz a curva e o Pérez tenta passar ele por fora. O Pérez tentou passar o Norris por fora mais cedo na volta, não conseguiu, foi para a área de escape, passou e teve de devolver a posição. Ele tentou fazer a mesma manobra em um ponto que não tinha área de escape, que tinha brita. Então ele vai para a brita e não consegue fazer a ultrapassagem. Para mim é bem simples isso. O Norris não fez nada de errado, ele contornou a curva. Agora, eu não consigo ver a consistência na punição na manobra do Pérez com o Leclerc, a primeira. Para mim o Pérez vai lá e bate no Leclerc. Ele não contorna a curva e o Leclerc vai por fora. Eu acho completamente diferente, completamente diferente. Então, se aquela do Norris deveria ganhar 5 segundos, a do Pérez deveria ganhar pelo menos 10. Mas enfim, na minha visão, se eu estivesse lá jogando, eu não puniria o Norris e daria 5 segundos para o Pérez pela primeira manobra. A segunda manobra do Pérez no Leclerc, eu acho que ela é mais parecida com a manobra do Norris. Eu acho que ela não é tão assintosa quanto a primeira que o Pérez fez em cima do Leclerc. Só que aí sim eles seguiram o parâmetro que eles estabeleceram com o Norris. A do Norris e a segunda do Pérez são mais parecidas. Então, ali sim a punição é correta. Agora, o Pérez já carregava uma punição. Então, eu acho que aliviaram para ele na segunda. Porque o cara tomar duas punições por teoricamente fazer a mesma coisa, geralmente você toma uma punição maior. Você não toma duas punições iguais. Então, eu acho que no fim das contas, acabaram aliviando para o Pérez pelo somatório das coisas e porque a primeira foi muito mais assintosa do que a segunda. E puniram o Norris de maneira muito exagerada. Muito exagerada. Estragaram a corrida dele. Estragaram a briga que era bem promissora com o Bottas. Tanto que o Norris faz a corrida inteira a um segundo e meio, dois segundos do Bottas. Era para ele ser segundo. Eu acho que o Christian Horner fala muita besteira. Mas ele falou uma coisa que faz sentido. Inclusive, eu pensei nisso durante a corrida. Até comentei isso com meu pai. Teve uma hora que o Leclerc foi passar o Pérez, antes do Pérez jogar ele para fora, que o Pérez deu uma fechadinha nele. Se o Leclerc joga o carro na brita, cavando a falta, o que será que a FIA faria? Então, eu acho que o Christian Horner tem razão quando ele fala que a punição que deram para o Norris faz sentido beneficiar um cai-cai. Um cara que força um contato, que tenta uma manobra impossível para ser fechado, digamos. Então, abriu-se um precedente bastante perigoso nessa corrida. Eu acho a punição do Norris muito equivocada. Eu vi que teve bastante gente que achou parecida com a do Hamilton no álbum ano passado. A diferença é que ano passado eles se tocaram, né? O Norris e o Pérez não se tocaram. Eu, sinceramente, não entendo essa punição e nunca vou entender.